Ora viva pessoal, ora viva, venham a ser bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Anilton Levi, para o que é novato, por aqui ainda convidou-o a subscrever no canal. No santo novo ano, o momento de festa, mas infelizmente é para tudo alguém, principalmente para uma família na São Vicente, que perde três crianças, vítima de um incêndio. E sobre esse caso, ainda convido-nos a hoje uma reportagem de TSEV. Boa noite. Abro o primeiro Jornal da Noite de 2020 com uma notícia trágica. Três crianças com idades entre os 3 e os 5 anos morreram carbonizadas esta madrugada na zona de Pedra Rolada, em São Vicente, e foram a enterrar no início desta manhã, devido ao estado em que se encontravam os corpos. Outras quatro vítimas deste incêndio, inclusive um bebê, estão internados no Hospital Batista de Sousa. Uns com ferimentos ligeiros e outros mais graves. Segundo informações recolhidas pela TCV do local, a causa deste incêndio poderá ser um camping-gás. O caso já foi entregue à Polícia Judiciária. O incêndio que deflagrou nesta casa de lata, cita na Pedra Rolada, em São Vicente, aconteceu por volta das duas horas da madrugada deste dia 1 de janeiro, e segundo informações recolhidas no local, foi provocado por um camping-gás. O alerta foi dado por vizinhos, que se encontravam num baile de fim de ano, mesmo em frente à casa ardida, e foram os primeiros a prestarem socorro às crianças. Conta Albertina Neves que, devido às chamas, só conseguiram entrar pela porta traseira da casa. Eu não tento pinchar aquele porta, não pude, não dá-lhe pedra, não pude lá dentro. Então, lá está com uma menininha, grita socorro, não tento apanhar aquela menininha. Me pegou-lhe na broça, tudo que ele põe-lhe na mão, me põe-lhe na lanchão. Outro rapaz pegou-lhe, que ele pude fazer na mesma. Então, tive que meter-lhe uma mão no pescoço, outra na perna, a remessar-lhe na rua. Não tento entrar, apanhar aqueles outros três meninos que estavam lá, mas aquele lume, aqui tinha-nos entrar, não pude fazer mais nada. Até que chegaram os bombeiros, que extinguiram as chamas, e foi a partir deste momento, e segundo o comandante da polícia da Esquadra do Monte Sossego, que viram as três crianças, dois do sexo masculino e uma do sexo feminino, com a idade entre 3 e 5 anos, já sem vida. Sou aquele de meio, que tinha 5 anos, que é filho de aquela senhora. E as outras? Que as outras, esses sobre. Queis que morreram há 3 meninos, filhos de 3 irmãos. Deram entrada na casa mortuária do Hospital Batista de Souza, por volta das 3 horas desta madrugada. Já no banco de urgência, deram entrada outras vítimas deste incêndio. Um pai, um senhor, uma mãe e mais duas crianças. Uma de idade pediátrica, de 5 meses de idade, e outra de 11 anos de idade, que ficou internada nos cuidados especiais, por estar em estado crítico. Tem queimaduras de pele, tem queimaduras inalatórias, que são graves. A criança de 5 meses está na pediatria, está bem, está estável. E os pais ficaram internados aqui no serviço de cirurgia. Estão estáveis também, mas requerem internamento. Devido ao estado em que se encontravam os corpos das 3 crianças, os mesmos foram de imediato a enterrar no cemitério de São Vicente pelos familiares, amigos e vizinhos. É caso, então, para se dizer que estas famílias da Pedra Rolada, em São Vicente, entraram o ano de 2020 de forma trágica. Entretanto, a Polícia Nacional disse à TCV que ainda não são conhecidas as causas deste incêndio. Sabem, sim, que este caso está entregue à Polícia Judiciária. Fatma Tunes, Gabriel Freitas, TCV. É muito triste mesmo, pessoal. É muito triste. Não sabe aquele que houve opinião sobre isso? Então, se perma, eu sei deixando a comentar. Uma nova. É muito triste.